Ponto de Vista O Frei José Fernandes, frade dominicano e membro da coordenação do Comitê de Direitos Humanos Dom Tomás Balduíno, que também está pela TV Causas da Vida no YouTube, participa do nosso Ponto de Vista. Frei José Fernandes, bom dia. Bom dia Jordevá, bom dia Isadora e bom dia ouvinte. Logo de cara, desejo feliz festa de São João pra todo mundo. Não só pra Campina Grande e Caruaru, que disputam ser o melhor São João do mundo. Aproveito para contar duas curiosidades, que talvez sejam novidades pra você. A Igreja Católica celebra seus santos e santas no dia de sua morte. João Batista é exceção. Dele celebramos o martírio e o nascimento. Segunda possível novidade. O nome Festa Junina não deriva do mês, vem de joanina, do dia de São João, e diz respeito ao estilo da festa, que pode receber o mesmo nome se comemorada em outro mês. Mas, sem querer frustrar devotos e devotas de São João, a origem desta festa não é pela devoção neste santo. 24 de junho é o dia do solstício, dia em que para os antigos o sol renascia. Camponeses, desde muitos anos antes de Cristo, reuniam-se em volta da fogueira, cantavam e dançavam louvando aos deuses e pedindo proteção contra maus espíritos. Com o passar dos anos, o cristianismo foi tomando conta e substituindo os nomes pagãos por nomes católicos. Hoje, essas festas são tão valorizadas que até muitos políticos deixam Brasília e vão para onde a presença rende votos. E, acaba acontecendo, em muitos casos, uma quadrilha apreciando outra quadrilha, né? Viva João Batista! Viva o precursor! Afinal, ele é o último profeta do Antigo Testamento e o primeiro do Novo. O papel da fogueira que protegia os camponeses na antiguidade é hoje assumido pela Comissão Pastoral da Terra, a tão querida, destemida e profética CPT. Este serviço, que em nome do Evangelho, carrega um passado tão frutuoso e um presente tão inquietante. Anteontem, sábado, celebramos aqui em Goiânia a abertura do ano jubilar dos 50 anos da entidade. A catedral ficou cheia de gente vinda de todos os regionais da CPT, do Brasil inteiro, lutadores e lutadoras pela socialização da terra e pela qualidade de vida de todas as pessoas que dela dependem para viver. Somaram-se a CPT na celebração eucarística, entre outras pessoas, o nosso arcebispo que a presidiu, o presidente da CPT, o secretário-geral da CNBB, o novo bispo auxiliar de Goiânia e o bispo de Pameri. Profundo momento de ação de graças pelas vidas, pelas dores e lágrimas e pelo sangue derramado de tantos homens e mulheres mártires, bem como pelas alegrias de tantas conquistas neste período. A carta de abertura do jubileu destaca que as bases bíblico-teológicas, as espiritualidades, as religiosidades e as eclesialidades subjacentes a tanto feito foram o segredo e a marca. O olhar para trás nos encantou, emocionou e fortaleceu. Mas é o agora e o amanhã que nos desafiam, afirma o documento. Goiânia, cuja arquidiocese havia vivido uma experiência pioneira de reforma agrária em parte de suas próprias terras, na fazenda Conceição, município de Corumbá, é o canteiro onde a CPT foi criada em 1975 e mais. Esta gestação e nascimento se deram sob a ditadura empresarial militar, no enfrentamento ao latifúndio que massacrava poceiros e peões aprisionados por promessas na fronteira agrícola da Amazônia. Hoje a realidade continua com uma cara mais ampliada e consequentemente ampliando e aprofundando a missão da CPT, pois o enfrentamento se dá principalmente com o hidro e o agronegócio, com a exploração da mineração, com o desmatamento e envenenamento dos campos e de quem por lá vive. Fortalecer na expectativa da ressurreição, a espiritualidade da cruz, em diálogo com todas as legítimas expressões religiosas, creio ser a atual perspectiva missionária da CPT. E viva São João, viva CPT e abençoada semana.